Oi, tudo bem com você? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a Tempo Fã de Filmes Céus. O filme que é passar na tela quente é... É um filme da Marvel Comics, O Quarteto Fantástico. Esse filme é de 2015, é um filme dos Estados Unidos. Esse filme é de ação, aventura e fantasia. O filme foi lançado no Brasil 6 de agosto de 2015. Esse filme teve um orçamento de 120 milhões e arrecadou 168 milhões. O Quarteto Fantástico é o primeiro filme a passar em 2020 na tela quente. Esse filme trata-se de um terceiro filme brasileiro na série de histórias e quadrinhos da Marvel Comics. É um reboot da franquia produzida pelo Constantin, filme distribuído por 20ª Centro de Fox. Esse filme é um reboot. Esse é o terceiro filme. Os primeiros tem três filmes, no Quarteto Fantástico. Os dois... Outro filme tinha tio Chris Evans, fez o papel de tocha. Chris Evans, Capitão América. Esse filme tem uma aprovação só de 9% no site Hot Tamatoi, no site crítica. Pós-produção do filme. Pós-produção. O filme está usando Hot Toy para efeitos visuais. De acordo com o John Stack, com o uso de tecnologia de nuvem reteriza, Hot Toy, eles podem criar efeitos visuais a um custo muito mais baixo. Moni, companhia e imagem e arte digital estão ligados para criar os efeitos visuais. O filme seria convertido para 3D. Após a produção, porém, a Fox desistiu durante o SD em 2015. Esse é o filme. Passa na tela quente. Se você gostou, inscreva no canal para ter mais informações sobre o filme. e Desculpa o filme, super fã, fan de quarteto, fantástico. É muito bom. Oh, galera. Depois começa mais. Irmão, tipo esse aqui ali. Ali. Dragon Ball! Nossa! Fiquei muito fã desse anime! Muito top! Eu... Um dos meus transborderes que eu tô treinando vai ser quase... vai ser igualzinho do Goku! Eu vou tentar fazer ele melhor, né? Aquele que ele... Mostra lá, vai ser tipo... Tcharam! Eu tô no começo, mano! Por isso é que tá bom! Esse é tipo... Kame! Kame! Aaaaaaah! Quando eu aprendi... Eu aprendi um pouco a fazer esse poder... Kame! Nossa! Isso é chamado Kame-ha! Pelo homenagem é o Goku! Pelo homenagem é o Goku! Dragon Ball! É muito fã dessa série! Anime, né? Anime! Kame! 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 A surpresente! Aaaaaah! Tô terrível cauta! Nenhum... Nenhum... Vai me levantar Com a minha mente Corre com o Bell Corre com o Bell Alô Imaginações A gente não sabe se o Bell A força A voar Falou